Ó, próxima velhinha aí, se for lá embaixo eu compro viu, ela tem, bora ver, peguei um aqui ó, peguei um na primeira região, 500 reais aí ó, provavelmente pode voltar daí já, deixa o like aí, se inscreve no canal e entra pro Telegram, estamos com live no Telegram todos os dias, lembrando, vai ter doação de bancas, vamos ter doação de bancas sexta-feira, beleza? Vai ter aqui uma, ó, vou pegar aqui a próxima, três taxinhas aí de 500, vamos ver aqui a próxima aí, tem a outra região aqui embaixo, eu acredito que vai voltar tudo isso aí mano, ela deu o like pra gente nessa daqui de 500, mas essa outra aqui ela não escapa não, comprei aí, se ela vier mais aqui embaixo eu pego mais taxas, vamos ver aí, hum, rapaz, peguei aí com a metade da banca, peguei mano, que eu acredito nessa operação velho, tô acreditando aí nessa operação, faltou 22 segundinhos, se essa daí der bom, se a de baixo der bom, é a defesa né, se der ruim, praticamente a gente vai pegar o stop aí, opa, hum, não cara, meu Deus do céu, se liga galera, se liga mano, tem que respeitar, tem que respeitar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem pegou aí hein, deixa o talento aqui, GBPCHF, nossa mano, não vou comprar lá embaixo, peguei uma taxa aí ó, duas, oxi velho, tá foda, olha, já peguei já, já peguei já, fi, se for pra perder assim cara, não dá não véi, que isso, peguei aqui pra recuperar, vou entrar lá embaixo, mesmo a vela aí eu entrei, será que ela vai vir aqui, com certeza ela vai vir aqui mano, olha, que safado, mas vai voltar isso aí mano, vai voltar, Deus queira que volte tudo né, ai, ixi, 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 olha, olha isso mano, não falei que ia voltar velho, ai, ainda ficou pra próxima aí, mas, pai hoje tá inspirado viu, tirando o pé da lama, vamos ver se ela não vai querer trolar aí, pessoal, eu faço operações todos os dias, três vezes ao dia no Telegram, tá, é só vocês fazerem o registro aí, aí, na corretora, entrar pro Telegram, e eu vou começar a trocar ideia com a galera lá, o vídeo também, ó, vou comprar aqui, compra no EURUSD, minha filha, olha, comprei já, não, vou parar, vou parar velho, eu tenho que ver se é meu PC, eu acho que é meu PC, aí tá assim também pra vocês, três, três taxinhas aí eu peguei, ó, compra, uma vela engolfou, essas outras tudo aí, ó, vela de reversão, agora tem uma regiãozinha aqui só né, mano, isso aqui tem no operacional que eu ensinei, tá, de reversão, tô com medo de pegar o LOSD por conta dessa região, que era muito próxima, tá do mesmo jeito, viz Maria, então tá difícil esse horário viu, de manhã tá bom galera, de manhã, opa, vai, vai mais uma, tu vai roubar ou tu vai pegar, tu vai roubar ou tu vai pegar, bora ver aqui, olha, deu bom hein, deu bom, até agora nenhum LOSD, tomate, não sei se já atualizou, o ranking, ainda não, mas com certeza o pai vai tá aí né, opa, opa, olha aqui no GBPUSD, é venda viu, eu vou até baixar a mão porque eu já lucrei já, é pra não devolver, calma, deixa eu ver, ó, vou vender, peguei três taxas aí na abertura, não tá dando não minha filha, é desse jeito velho, e aí, cadê, oxi, as primeiras taxas nunca pegam na hora certa, isso aí pegou certinho, é venda aí, vendinha, quem tá operando agora comigo, fala aí mano, quem tá operando comigo aí, fala aí, ô, vai roubar, roubou, nossa, que mentira velho, vai roubar no último segundinho, mais uma, vou vender de novo aqui ó, uma, duas, no GBPUSD, três, vai, cadê, vai minha filha, vai, as que desça, aí, antes que a vela desça, vendi de novo aí no GBPUSD, Eita GBPUSD, meu irmão, bom demais, essa é a última viu, é a última aí, quem pegou, pegou, foi quantas operações que eu fiz, 5, foi 5, foi a 0, não sei se foi 5 a 0, é isso, vou finalizar por aqui, muito obrigado aí.